Diretamente do meu PS1 original, travado Esse game contém cenas explícitas de romantismo e sedução Apecom Deixa eu ver como é que eu tô ali na tela, tô tranquilos President Evil Interactors Cut, New Game Original, eu vou jogar com o Chris mesmo Nem vou com a Jill, vou jogar com o Chris Tem a opção da Jill valentona Com o Chris eu tô ligado que é mais difícil, mas como eu vou ter que jogar o... Como eu vou ter que jogar, não, como eu vou jogar, né Eu não estou sendo obrigado O remake Aí eu decidi jogar o remake com a Jill e esse original aqui, quadradão, com o Chris, campo vermelho Todo suspense, todo clima Eu lembro que no 1 eu não tomei nenhum susto, mas no 2 Tomei um belo do susto um pouquinho do que eu joguei do jogo Ali na parte da delegacia Raccoon Forest Raccoon Forest Raccoon Forest Raccoon Forest Raccoon City Nem tem minha renda, né Vamos ver se você trouxe só um milhão de vezes, né Quem não viu também É tipo eu que nunca joguei Zelda Todo clima de horror Todo clima de horror É difícil se acostumar com o controle Game antigo, game antigo Era o helicóptero do Bravo, ninguém estava nisso Mas, estranho, a maioria dos equipamentos ainda estavam lá Mas, estranho, a maioria dos equipamentos ainda estão lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, que moça! O Godzilla! Esse é aquele filme da mulher do Ai O nível da atuação Eita, mansão da boa Vou tirar o anossauro ai Cris, vampo vermelho O malvadinho Não dá nem pra ler a idade ali A cara tá rir mesmo Presidente Evil They have escaped the mess Aqui é inglês mesmo, linguagem original Vamos treinar O segundo idioma Eu não sei o que aconteceu Barry, onde é o Barry? Bem, eu me desculpe, mas provavelmente Não A engraçada que se começar com a Jill O Barry tá indo Ok, a Jill e eu vamos ficar na sala Caso de uma emergência O somzinho Muito clássico Cuidado Quero pensar que isso já foi o auge dos gráficos Bom, vamos lá Aqui tem aquele negócio Você tem que ficar pra frente Não importa a perspectiva Pra cima sempre vai ser pra frente É isso que tem que botar na cabeça Pra acostumar Vamos lá Não sei se é pra pegar isso agora Não tem nada A única coisa que eu lembro é esse início aqui Depois eu nem sei se tem que ir lá pra direita Tem que ter interação nesse relógio, mas não deve ser agora Vamos lá, vamos tentar lembrar, né? Cara, vai ser bom quando eu for jogar o 2 e o 3 Que eu nunca zerei Aí o bagulho vai ser doido Cadê ele aí? Faminto, se alimentando Tirando a barriga da miséria Caralho, deu merda Todo clima aqui de terror Não tem interação ainda Cara, será quem vou ficar de dor o sumiço o que aconteceu com Jill e o Wesker? eu tinha que ter botado também teclado para poder jogar, eu estou jogando no controle né mas configurado o teclado também para poder caso o cabo do controle saia eu consegui continuar jogando né, que seja para salvar o jogo, porque se sair o cabo do controle aqui ferrou, fechada, como é que é? o símbolo de uma arma ali, de uma armadura sei lá tem a Zully, isso aqui eu lembro que dá para empurrar já tem uma parada ali que está dando para ver não cara, calma aí, está difícil aqui meu deus ah, tem que apertar x para desistir chamar para o fast floor olha o mapa aí ah tá estou aqui verde é onde eu já fui vermelho é onde eu estou como é que eu volto? faço a parada aqui nossa, é triângulo que sai estou acostumado a usar o círculo não é não não é está vivo alguma coisa aqui não? tem que rei Cara, eu vou apanhar muito desse controle, aqui eu preciso de uma espada para você passar. O mapa mostra as portas que estão fechadas? Porra, tem que apertar X para subir. A porta é aberta. Tá fechada. Eu lembro que dá para vibrar. Tá vibrando bem. Nossa senhora, eu vou acabar me ferrando. Deixa eu ver um lugar aqui. E-book são de table. Ah, tá falando das plantas medicinais. Aqui ó. Deixa eu ver se dá para ver ali. Aqui é só para quem joga muito Presidente Evil. Entendeu? Botando e-book. A Jill que abre essas porras todas. Ela abre porta, abre gavetinha. A gente não sabe fazer porra nenhuma. Ah, Jesus. Ah, aqui eu lembro. Aqui tem uma sala de save. Saiu, eu atiro. Tá vivo? Tá vivo ou não? Tô no coiso sangue porque faleceu. Nossa, eu tô no danger. Meu Deus. Vou usar essa parada aqui. Já tá em caution. Aqui que a Rebeca tá? Acho que não, né? Verdidaço, cara. Aqui dá para salvar. Aqui tem umas paradas muito loucas. Tem um químico. Ferramentas de jardinagem. Agora eu vou ter que começar a manejar esse aqui, filho. Ah, eu tenho o Emol. Guardar esse químico e guardar o spray. Aqui é vida louca. Não consigo mudar as coisas de lugar? Tipo... Acho que não. Um só. Ele recarrega? Tô vendo só quando acaba. Cara, eu vou salvar. Eu vou salvar. Já fiz muita coisa. Quase me ferrei. Deixa eu salvar aqui no meu memory card. Freeze. Zero. Vamos embora agora. Quando ele morreu, morreu. Não volta mais. Fechada? Eu já tô com o game salvado. Você aí, pensou que ia ver alguém em 2022? Sem saber para onde ir nesse game, o que fazer? Ah, não consegui dar o dibraldinho. Tô pagando um bico aqui. Ainda bem que a live eu vou baixar e vou editar. Não vou fazer como eu tava fazendo antes não, de mandar a live direto. Coisa de preguiçoso. Agora eu vou baixar e fazer os episódios bonitinho. Tô bom que já vai ter um monte de corte. Tô bom que assim eu fico mais livre também. Eu posso encerrar a live tipo com 15 minutos. Daí eu vou só adicionando no vídeo até completar, sei lá, meia horinha cada vídeo. Aí dá para cortar também de boa. Tipo, essa daqui já vai render o trailer não. React do God of War. E essa gameplayzinha aqui no presidente. Nossa senhora. Eu não sei se eu eliminei, cara. Porque quando elimina ele some, né? Mas aí se não eliminar, se eles só ficarem caírem, não adianta de nada. Eu prometi é um tirinho só quando eles estão no chão. Nossa, tem outro aqui. Eu tinha esquecido. Nossa, eu não estou conseguindo gebrar não. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar no chão. Pra mim era mais fácil. E ai, Vuraldinho. Eu sou foda, cara. Eu sou foda, cara. Que coé, cachorro. Para com isso. Tá no Gibraldinho Nove balas Sangre Ah, tinha uma erva lá Lá naquela sala O capacete, mas tudo bem Com certeza Forrest É carai Para enfrentar aqueles zumbas aqui Mas é um viado Aceite, esse é muito resistente Outra ali, só observante Não tem mais nada Tem alguma coisa ali naquela estátua Ela está segurando alguma coisa Meu Jesus Estou sem condição Filho, como é que eu vou passar por aqui Tá maluco o game Boa coisa nessa foto E o bobo E o bobo Tô louco Setfinder, é? Quero ver o que tem naquela estátua Olha Olha Filidinho Vamos walking o Chris Olha Chris Jackson Ah, moleque Ele sabia que tinha Se eu conseguir ser rápido Tá chegando Oh, eu sei que não ia fazer barulho Esbravando o presidente aqui Porra, é só ir por ali O primeiro residente que eu joguei foi o 4 É, eu lembro que eu ouvia todo mundo falando Nossa, que não pode gastar munição Que não sei o que Vai ficar sem munição E tal Eu ficava economizando toda hora Filho Filho de hibriado Porque o 4 que mais tem a munição de sobra Pode usar tudo que Assim que tu usa tudo O jogo já te dá Imediatamente E o Take Table Gel? Claro Ah, esse daqui eu acho que é pra pegar a Magno, não é? Acho que é Olha o tanto de coisa que eu fiz, cara Eu não posso me dar o luxo de Deixar o Chris Ser devorado Vou dar uma olhadinha no mapa As duas portas aqui Aqui não Nossa, não dá pra ver Caraca, eu preciso muito dessas chaves Ah, sério? Que você veio pra cá Minha tazanata Fechado também Nossa senhora Tô tendo os caminhos todos errados Can't it From the star Bravo Era desnecessário Ver também Ou seja O caminho certo No momento É aquele lá de cima Só que agora Eu não vou conseguir passar por lá Porque eu tô sem munição Eu não vou salvar o jogo de novo, né? Eu vou tentar Se eu não conseguir Eu vou encerrar aqui E eu já sei o que tem que fazer Mais ou menos Pra poder passar de lá Nossa, vai ter bastante corte Vai ser bem interessante Jogar isso aqui E editar ao mesmo tempo Vou precisar de umas 5 lives Pra dar um episódio Faz parte, faz parte Olha Chris Tá boa Tá boa Não tem o que eu fazer Não vou conseguir dar de braudinho neles Tem que lembrar a técnica De braudinho Nossa, consegui Realmente Puta que pariu Eu preciso de uma senha É sei lá Escaleta Chris Aqui que tá a Rebeca, né? Wow, o que é isso? O que? Oh, oh, não Desculpa Eu não queria fazer isso Você deve ser da de bravo Sim, eu sou Rebeca Rebeca Chambers Eu sou uma nova Eu apenas me encerrei A gente se inscreveu na bravo Na última semana Bem, eu estou realmente desculpa Você está bem? Bravo, mano, mano Eu sou Chris Redfield Da de alfa Você é a única pessoa aqui Da de bravo A gente se inscreveu no canal Bem, porque o helicóptero Houve uma atenda forçada Eu apenas me encerrei Nesta casa, de qualquer forma Mas eu, uh Eu entendi Não tem nada mais Que você poderia ter feito De qualquer forma É bom que você esteja aqui Sim, senhor E o Represidente Evil Zero, Rebeca Mas, é estranho Eu serviço o helicóptero recentemente Mas algo aconteceu com o motor Foi uma viagem tão curta Muito bem, muito bem Opa, uma chave aqui Mention key Isso aqui eu lembro bem Eu tenho que Checar Para poder liberar Ah, essa é da espada Agora Quais as portas Da espada Filho Eu não vou lembrar Porque eu passei Por 50 mil portas Fechadas Os Buying Tem alguma coisa aqui Vitaminas E O que que é Serum? Elemento, talvez Vou guardar isso aqui Vou precisar disso agora Vou pegar esse clip Cara Eu tô jogando bem mal Tô ligado Eu vou salvar Pra poder terminar aqui Eu estou me ferrando Bastante nesse início Mas Vai melhorar Vai melhorar Podia não ter salvado Por cima, né Pra eu ter um backup Mas agora já foi Depois eu reiniciei o jogo E é isso Encerrando a live Falou Olha o Chris aí Boladão já Pensando na vida